Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você estará mais impetuoso e extrovertido do que o normal hoje, querido leão, pois o planeta de ação, Marte, faz sua estreia em seu signo. Essa colocação planetária está pronta para elevar seu impulso pessoal enquanto alimenta o fogo nas próximas semanas, ajudando você a se mover com ousadia e rapidez em direção ao seu próximo grande marco. Enquanto isso, a Lua continua sua jornada em gênios, colocando você em um clima comunitário perfeito para reuniões de organização com seus colegas. No entanto, você pode querer uma experiência mais pacífica quando queiram se tornar ativo esta noite, pedindo-lhe que busque a cura por meio de práticas espirituais, oração ou meditação. Hoje, seu ego domina, pois você pode permitir que seu ego aja e pense. Por esse motivo, você pode não concordar com uma pessoa no poder. Se vai ser bom ou ruim é um pensamento que você tem que carregar. Um conselho, hoje ouça sua cabeça. Seja discreto e diplomático. É quinta-feira e você pode ou não ter trabalho para cuidar, Léo, mas deixe-me dizer-lhe que há uma faísca especial no ar hoje que pode levá-lo a um caminho totalmente diferente daquele que você esperava, e este caminho poderia levá-lo a algum lugar muito gratificante. A lua intuitiva está se movendo por gênios e sua décima primeira casa de objetivos profissionais e conquistas de longo prazo. Então você está mais do que pronto para sair da cama e fazer as coisas acontecerem, mesmo que não tenha para onde ir e nada para fazer. Ao longo do dia, a lua se alinhará no mesmo grau que Urano, o planeta da surpresa, então parece que uma oportunidade pode surgir quando você menos espera. Não se afaste só porque não está com vontade de arregaçar as mangas, há dinheiro na mesa, e você não é do tipo que simplesmente deixa isso por aí. Hoje será maravilhoso em termos de seus relacionamentos, carreira e finanças. Com sua diligência e perseverança, há uma boa chance de que os obstáculos que você enfrentou não existam mais. Para fortalecer os laços familiares, você pode querer evitar certos conflitos. Você não deve investir no mercado de ações neste momento. Aconselhamos que prossiga com cautela. Hoje, seu companheiro pode decepcioná-lo. Como a situação pode não ser a ideal, tente ser um pouco mais expressivo. Hoje será um dia agradável devido a uma promoção antecipada. Pode haver alguns pequenos obstáculos e desafios a serem superados hoje, mas sua perseverança e determinação o levarão até lá. Hoje pode ser um pouco perturbador devido à recorrência de certas doenças. Para combater problemas de saúde, você deve se concentrar mais em seu estilo de vida e adotar práticas saudáveis. Mighty se move para o seu signo hoje, querido leão, e traz sua assertividade, coragem, iniciativa e energia ardentes à sua personalidade até 10 de julho. Esse trânsito pode despertar fortes desejos de iniciar novos projetos ou de se apresentar de maneira mais ousada e dinâmica. Você tem mais energia durante esse ciclo, às vezes ao ponto de excesso, e é uma boa ideia encontrar maneiras de administrá-la a seu favor. Tenha um ritmo, mas aja nas coisas que mais importam para você. Marte se opõe a Plutão hoje, criando uma agitação imediata. Frustrações enterradas podem surgir ou vir à tona, particularmente sobre sua independência ou liberdade. Você não tem paciência para ser controlado, manipulado ou coagido. Pode ser complicado, mas trazer algo que parece escuro para a luz pode muito bem ser um alívio surpreendente. Sensibilidade é provável, mas pode ser um momento altamente revelador se você estiver disposto a passar por isso e aprender algo no processo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Assuma o controle, Léo. Você é grande e está no comando quando Marte entra em seu signo hoje. Com a energia marciana ao seu lado, você pode se sentir mais assertivo do que o normal em seus ambientes profissionais. Poderia ser muito mais fácil se posicionar em questões de trabalho, se apresentar a novos profissionais e causar uma impressão duradoura. No entanto, você pode precisar trabalhar para deixar sua frustração tomar conta de você, já que Marte se oporá imediatamente a Plutão retrógrado em aquário. Tente não deixar que seus aborrecimentos sobre seus compromissos profissionais tirem o melhor de você no início deste trânsito. Com alguns aspectos fortes acontecendo dentro e ao redor da área de seu gráfico associados ao amor, morte, transformação e dinheiro de outras pessoas, pode haver mais empréstimos do que ganhos, mas não se preocupe. À medida que mais planetas se movem em seu signo, você desfruta de um impulso muito necessário em sua vida financeira. Seja gentil consigo mesmo e use esse tempo para fazer planos e definir metas necessárias. Você pode ter vontade de conversar com seu empregador e discutir possíveis bônus ou aumentos salariais, ou pode sentir vontade de procurar novas maneiras de gerar mais renda, Léo. A chave é ir com o que você sente e não deixar que a conversa interna negativa fique no seu caminho. Agora é a hora de aproveitar essa sua energia de fogo ousada e entusiástica e buscar o que deseja. Lembre-se, você pode vencer qualquer dúvida que vier à tona, Léo. Confie em si mesmo e confie que o universo quer que você tenha sucesso, porque ele tem. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de maio são 22, 31, 14, 33, 46, 25 Amor diário Prepare-se para um dia de intensa luta, Léo. Na verdade, você estará no centro do furacão. Embora às vezes você possa se alimentar de um pouco de drama e usá-lo para acender sua paixão, a energia de hoje o colocará em alerta vermelho. Marte, o planeta da força e da raiva, órbita nos céus de sua primeira casa solar de identidade e signo do zodíaco. Marte também é o planeta do sexo e do desejo, que é o que está deixando você ainda mais empolgado agora. No entanto, ele se conectará em um impasse com Plutão imensamente destrutivo, o planeta das trevas, agora do outro lado do céu em sua sétima casa solar. Cuidado com as lutas pelo poder e não bala-se o barco. Existe uma influência maravilhosa que pode transformar um encontro potencialmente monótono em uma noite verdadeiramente maravilhosa. A energia astral atual significa que você descobrirá que existe uma harmonia natural entre vocês. Você pode conversar um com o outro sobre qualquer coisa e se sentir totalmente à vontade com tudo isso. Não se preocupe em compartilhar seus pensamentos mais profundos, eles estarão em boas mãos. A lua está em gêmeos e na sua décima primeira casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que é construído com base na honestidade, em que ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto constantemente desafiam um ao outro a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra de um lugar de intenção positiva seria realmente um presente para todos. Deixe esse amor entre você e seu amante brilhar em todos. No trabalho, estudantes de pesquisa receberão uma notícia muito boa hoje. Aqueles que fizerem exames competitivos também se sairão melhor do que as expectativas. No entanto, o tempo pode ser crucial hoje. A oportunidade que esses eventos trarão precisa ser aproveitado o mais rápido possível, caso contrário, você pode ter perdido o barco. Você pode ter que dar um passo ousado para garantir sua carreira. Valores e crenças pessoais estão vindo à tona. O que é importante para você? Você está fazendo um trabalho que ressoa com seu próprio sistema de crenças pessoal. Você está recebendo uma quantia justa ou merece mais? Seja honesto com você mesmo. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em gêmeos e na sua décima primeira casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde. Você precisa ter um cuidado especial com seus olhos, especialmente se seu trabalho exigir muito esforço dos olhos. As pessoas que precisam ler muito, tirar fotos ou usar o computador continuamente ao longo do dia devem fazer exames oftalmológicos e tomar os devidos cuidados. Também pode ser uma boa ideia descansar os olhos cansados por um dia e olhar para a natureza para variar, em vez de livros e telas de computador. Enquanto todo mundo está reclamando que está tendo um dia ruim, você pode estar planejando o seu movimento de vitória. É um bom dia, por exemplo, para impressionar o chefe sem muito esforço. Hoje você pode ver as coisas acontecendo a seu favor apenas por pura sorte. Tenha cuidado para não ficar tão envolvido com o ímpeto dos eventos a ponto de negligenciar suas próprias necessidades básicas. Seria trágico se você perdesse o barco porque esqueceu de almoçar e ficou de mau humor. Essa energia planetária é criativa e magnética, encorajando você a passar o tempo fantasiando sobre as coisas que deseja atrair e a vida que deseja criar. Fazer uma lista ou ritual de manifestação ajudará você a se conectar com a energia benevolente das estrelas. Leão A aventurina verde é uma pedra que atrai abundância e oportunidades, tornando-a a pedra perfeita para trabalhar hoje. Mantenha um pedaço de aventurina verde em sua carteira, bolsa ou bolso esquerdo para mais abundância. Morangos são pobres em carboidratos e ricos em vitamina C, fibras e manganês. Tente adicionar morangos fatiados à farinha de aveia ou iogurte grego para um café da manhã nutritivo e saboroso hoje. Família e amigos É provável que seu parceiro esteja sob considerável estresse hoje e você precisará estender toda a sua simpatia e compreensão. Ele e ela pode descontar a frustração em você. Reagir emocionalmente à explosão servirá apenas para complicar a situação. Você precisa colocar seus próprios sentimentos em espera por enquanto e atender as necessidades de seu parceiro. Você pode ou não ter trabalho para cuidar e pode ou não querer se soltar e buscar seus prazeres, mas parece que uma oportunidade, ou talvez uma obrigação, pode surgir do nada e ocupar toda a sua atenção para o dia, goste você ou não. A lua intuitiva está se movendo por gênios e sua décima primeira casa de realizações profissionais e ambições de carreira de longo prazo. Enquanto estiver lá, estará se alinhando exatamente no mesmo grau que o rebelde Urano, o planeta das surpresas. Embora você possa não ter nada no prato ao acordar, pode acabar comendo muito mais do que o esperado na hora do almoço, graças ao envolvimento de Urano. Então, em vez de forçar contra essa energia, posso sugerir seguir o fluxo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau!